O final do primeiro intervalo, estamos aqui com o Wade, que está em grande forma. Esta é, já passou o que é, duas horas? Acho que já passaram umas três ou quatro, não sei. Três ou quatro? Que horas são? Começou a uma e meia, já são cinco. Então passaram quatro horas e meia. Então conta lá, como é que foi estas primeiras horas? Está a correr bem. A average estamos de 12 mil, até nos 23 mil e tal. Portanto, estou bastante bem. Apanhei cartas nas primeiras duas horas e agora tenho mantido. Espero chegar pelo menos ao final do primeiro dia com estas fichas. Já sei quem é que estava ao teu lado na mesa 1. Era o Roland the Wolf. O gajo já... O gajo estava a mandar divas e tal. O gajo estava a mover as cartas e depois disse-me para o esconder. Mas é, o gajo já fez any final tables aqui na Europa, já ganhou um EPT. O gajo disse que me teve agora no Million Dollar Game. No Full Tilt, aqui em Londres. Com o Patrick Antônio, se foi live e mais um gajo. O que eu sei, está bem lançado. Olha, e como é que tu fizeres o teu rebloco? Pá, tinha rei-rei e havia um gajo que era bastante agressivo. Saiu um ajo no flop. Ele fez cola, a minha bet no flop e depois no turn eu fiz check, ele fez bet. Estavam, nessa altura já estavam dois asos na mesa. E no River saiu um rei. Eu fiz bet, ele foi all-in. Pá, e nessa altura eu pensei, estive a pensar para ir durante 5 minutos. Porque ele ali ou tinha tipo o as-valete, tinha um full-out melhor ou então não tinha nada. Pá, só que como era um gajo muito agressivo, tinha full-out, olha, tinha de fazer cola. E o gajo não tinha nada. E ilumina as vezes? Não, 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 não ilumina. O gajo ficou pá aí com 800 fichas, ou seja, não sei, ficou todo lixado. Ficou a dizer que eu tinha lhe dado uma bad beat, mas eu não acredito. Eu acho que estava à frente. Ok, pá, e agora? Com estas próximas horas? Pá, eu acho que... Vais manter o estilo das últimas duas horas mais calmo? Sim, eu agora tenho que estar a jogar calmamente. Tenho que meter pressão nos short stacks, a roubar algumas blinds. Pá, tenho que tentar não meter com os outros gajos que têm muitas fichas. E espero aguentar-me assim. A menos que tenha alguma mão que não possa nem evitar, não é? Acho que consigo aguentar-me até ao final do primeiro dia, pelo menos com estas fichas. Isso era bom. Então, olha, forçai e daqui a pouco um bocado voltamos a falar. Boa sorte. Obrigado.